Obrigado. 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 E aí, oh. Hélio Rubens, a trajetória de um vencedor. Eu fiquei muito feliz porque eu nem esperava isso, né? E, na realidade, isso vem reforçar tudo aquilo que a gente fez na nossa vida. Eu fico muito feliz, muito agradecido. Renato, você sabe que o livro é muito bacana porque ele é a biografia do Hélio Rubens, mas ele leva por duas vertentes uma é a vertente da biografia mesmo, da história quando ele nasceu, perdeu a mãe com 18 anos meu avô viajava, ele passou a ser o pai e mãe dos irmãos e a outra vertente são os conceitos de vida, aquela que ele nunca abriu mão dentro daquilo que ele sempre fez foi trabalhar dentro do basquete, como jogador ou como técnico, mas não abria mão de jeito nenhum desses conceitos e várias histórias interessantes tem depoimentos de pessoas da Paula, Hortência Flamira, Mauri Passos então assim, é um livro que nos deixou extremamente orgulhosos e num momento muito especial que o meu pai pode estar curtindo vendo os jogos, acompanhando e agora também através do livro que ele deixou como legado pra nós eu digo sempre que a gente aprendeu na nossa vida fazer tudo a todo instante como se fosse a última vez e aí a gente está sempre fazendo o melhor com certeza eu acho que o legado o legado que você deixa para o basquetebol brasileiro é um legado muito importante eu acho que as pessoas tem que ter conhecimento desse livro ler o livro comprar o livro porque realmente você não deixa só uma história dentro do esporte você deixa uma história de vida conta um pouco desse fator espiritual que você tem que é maravilhoso desse fator psicológico desse fator motivacional eu acho que você inspira muita gente muita gente gosta do basquete hoje graças a você então a gente é verdade poder ter esse livro para poder ver um pouco dessa história maravilhosa vendedora que você tem dentro do basquete brasileiro muito obrigado para mim é uma honra muito grande e estamos juntos Renato ele deu muito trabalho para você lá na Olimpíada nos comentários não, não na Olimpíada foi tranquilo eu ia falar que o Elio deu muito trabalho como técnico mas faz parte para mim também ele deu muito trabalho como técnico você sabe que outro dia eu estava assistindo aqui eu procurei no Youtube e estava assistindo uma final do Campeonato Brasileiro de 1997 o quinto jogo entre Franca e o Inter na época que era Franca e a Cuba contra o Policiano e você ali tem novinho de dois aninhos e você pode jogar dois ou vinte anos muito novo e o o o o o o o o está ficando um jogo de duas pernas do o brasileiro naquela final tinha de um lado a Rimbisal dirigindo o Corinthians de 45 do do o 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 Errou uma bola debaixo da cesta Foi impressionante mesmo E são finais São jogos que ficam marcados Ficam marcados Para nós que jogamos Para nós que trabalhamos o jogo Para quem assistiu Outro dia a Branca estava respirando esse jogo novamente E recebi muita mensagem Da galera que estava acompanhando o jogo Para mim também foi um aprendizado maravilhoso Apitei aquele jogo com o Churubim Que era um árbitro de Minas de Paz Para quem assistiu Outro dia a Branca estava respirando esse jogo novamente E recebi muita mensagem Da galera que estava acompanhando o jogo Para mim também foi um aprendizado maravilhoso Apitei aquele jogo com o Churubim Que era um árbitro de Minas de Paz Para nós que jogamos Para nós que trabalhamos o jogo Para quem assistiu Então outro dia a Branca É, para mim também foi um aprendizado maravilhoso Apitei aquele jogo com o Churubim Nós que trabalhamos o jogo Para quem assistiu Então outro dia a Branca Estava respirando esse jogo novamente Para mim também foi um aprendizado maravilhoso Para mim também foi um aprendizado maravilhoso É, para mim também foi um aprendizado maravilhoso Apitei aquele jogo com o Churubim Que era um árbitro de Minas de Paz É um troco do que o seu pai sempre falou Que a renovação, a inovação tem que vir junto com a experiência Então eu acho que o Edson ia fazer muito bem isso em Franca Tinha os jogadores mais experientes Naquele jogo tinha o Fernando Minucci Tinha o Demetrios Tinha você que era mais jovem Então assim, ele sempre soube mostrar Que tem que ter renovação Mas a gente nunca esqueceu da experiência É verdade, sem dúvida Renato, eu até fiz uma live com o pessoal da CNB E veio o Daniel O Daniel Atch perguntou para mim Hoje como é que eu faria com a seleção brasileira Eu acho que tem que ter uma mescla O Brasil sempre sofreu muito Por ficar uma geração muito tempo E aí quando o outro ela ainda não está preparada Começou essa mescla em 2002 2001 no sul-americano Depois na Copa América Aí fomos para o Mundial Indianápolis E essa geração ficou por muito tempo Leandrinho, Giovanoni, Nenê, Anderson Varejal, Alex E eu acredito que essa geração iria terminar Essa geração com uma medalha olímpica Infelizmente por um jogo contra a Argentina Por um azar, uma bola de três medidas Ou competência também, como queiram O Brasil não pôde disputar a medalha olímpica Mas foi uma geração que deixou um legado E começou muito na fase de reformulação Que o Henrique Rubens começou a fazer lá em 2000 Para que tivéssemos essa geração Podendo ganhar uma medalha olímpica Uma medalha no Mundial Enfim É, muito legal Só para a gente fazer um apanhado de Renato Para fazermos um apanhado de Renato E lembrar que o Hélio, além de dirigir Franca O Hélio dirigiu também o time do Berlândia Dirigiu o Vasco da Gama Que inclusive o Vasco montou uma potência naquela época E tinha uma rivalidade muito forte com o Flamengo O Flamengo tinha o Oscar E tinha uma grande equipe também E lógico, muitos anos na seleção brasileira também Então é uma história muito vencedora Dentro do basquetebol brasileiro Muita gente até mandela o Marcelo E o Nicolau Calfá Que enviaram fortes abraços para o Berlândia O Berlândia também é a casa do Flamengo É verdade, o Berlândia é a nossa casa E esses dois aí são dois grandes irmãos Que nós ganhamos lá em Berlândia Vieram para o lançamento do livro São dois caras sensacionais O pai e o filho E ó, estava cortando aqui A hora que ele fez uma pergunta E é uma pergunta familiar Porque os dois querem Você não vai voltar a pitar, a NBB Como é que é isso aí? Ah cara, na verdade Vontade não falta, né? Eu já fui Eu já fui conversar com o pessoal lá do NBB Na Federação Paulista eu estou ativo Estou apitando o Campeonato Paulista Inclusive apitei a final Franca e... Foi muito legal A sua volta foi legal e importante É verdade Então agora a gente está aguardando aí Quem sabe na próxima temporada do NBB Se houver um consenso entre todos Uma aceitação Gostaria muito de estar ainda colaborando um pouquinho Dentro da quadra Porque eu acho que ainda tem uma lenhazinha Uma lenhazinha e uma motivação para queimar Eu acho que tem bastante lei E a gente espera isso também, Renato Você ainda é um dos maiores árbitros Que o Brasil conheceu Que o mundo conheceu Você apitou finais de Mundial, de Olimpíada E não é à toa Meu pai sempre fala Quem consegue chegar em um determinado nível Às vezes o cara trabalhar 30 anos em uma empresa É fruto de muito empenho Muita dedicação E a gente espera realmente Que você possa estar apitando em breve Apesar que eu já levei muita técnica Mas não tem problema não Eu sei que era... A técnica vai ficar dentro da quadra Não tem problema Eu sempre falo Eu tive o privilégio De ter minha carreira de árbitro E conviver com caras como Seu pai, Hélio Rubens Edivar Timões Maria Helena Claudio Mortari Vendramini Ari Vidal Os maiores técnicos do basquetebol brasileiro Onde eu pude Mesmo através da arbitragem Aprender muito com eles Então acho que isso Com mais sabedoria Com mais conhecimento Com mais maturidade Mas agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês Porque aqui o entrevistado são vocês Eu quero saber o seguinte Como que foi pra você Assumir o lugar do seu pai Porque é inevitável Que as pessoas façam comparações Numa cidade que respira basquete Numa cidade onde O cesto de lixo na praça É uma cesta de basquete Onde existe um restaurante Lá do Pio Que a gente vai Comer só tem fossa de basquete Como é que foi essa pressão? Como é que foi que você encarou isso lá no início? Renato, você sabe que eu passei por dois momentos Que foram super desafiadores na minha carreira Uma quando eu tava iniciando a minha carreira como jogador E agora iniciando a minha carreira como técnico Eu te confesso que como jogador Eu fui piscito do que como técnico A minha carreira como jogador Era aquele negócio de eu errar dois lances Duas bolas no jogo Perder duas bolas Mas não vai tirar E é só porque é filho do Elio E com outros jogadores Era coisa mais natural Todo mundo erra Como técnico Por eu ter tido uma carreira Vamos dizer Consistente como jogador Eu já entrei com respaldo E uma credibilidade um pouco maior Mas nem por isso Eu deixei de passar pela pressão Que eu deveria passar Eu tive um momento de muita pressão aqui em Franca Onde as pessoas Às vezes cobravam título Porque fazia 11 anos que não ganhavam o Campeonato Estadual 27 que não ganhavam o Sul-Americano E eu dizia Não é um produto É processo Eu tô dentro desse processo Eu sei meus erros Meus acertos Mas vamos caminhar dentro desse processo Infelizmente Dentro desse processo Nós conseguimos conquistar O Paulista Depois o Bipaulista A Sul-Americana O vice-campeonato brasileiro E agora esperamos que a gente ganhe O Campeonato Brasileiro O NBB Mas acima de tudo É muito gostoso Passar por esses momentos E nos momentos de maior pressão Quem mais me deu força Foram meus técnicos Foi o meu pai O Helio Rubens Foram meus tios, claro Mas outros técnicos que eu tive Como o Carlão O Bota O próprio Guerrinha Que eu comecei na clínica dele Os meus amigos Então assim E poder estar passando Por esse momento de vitória De título Voltando a respirar Esse astral Essa energia De busca pelo título E a conquista deles Ao lado do meu pai E dos amigos É muito legal Tô muito feliz pelo momento Mas como jogador Foi mais difícil Do que como técnico Até porque você teve aí Uma faculdade Que foram as equipes Que você jogou Técnicos que passaram Na sua vida E você teve um mestrado E um doutorado Que tá aí do seu lado Então você consultou É fácil ainda Agora é Como é que o Helio tá indo? Tá indo bem? Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação É que ele tá cumprindo Aquele conceito Que eu já falei pra você E muita gente sabe Ou seja, fazer tudo A todo instante Como se fosse a última vez Aí você não para de crescer Obrigado Você É verdade Você percebe Alguma coisa que você Não fez Deu errado Alguma coisa que poderia ser Feita e nem foi feita Isso aí faz com que a pessoa Continue crescendo E eu faço Eu tento fazer tudo isso Com certeza Você é uma É uma agenda viva Do basquetebol Eu acho que Franca Hoje é a potência Que é Mais de 50 anos Ininterruptos de basquete Graças ao seu trabalho A sua persistência A sua motivação Eu sempre lembro Uma frase Que você fala Sempre Eu guardo Sempre lá pra mim O Helio Deve ter ouvido muito Aquela que Treino é jogo E jogo é guerra Então aqui Eu falo com os árbitros também A gente vai entrar na guerra agora Então vamos entrar Filhos e concentrados Porque isso é uma coisa Que eu aprendi muito com você Agora Nil Eu vou sair uma nota oficial O Bauru Dizistiu Dizistiu Dessa temporada O Bauru pediu licença Como é que você vê isso? Como é que estão esses passadores? Como é que está a situação de franca? Porque lógico Pode ser O Bauru pode ser o primeiro de outras equipes Que prefiram agora Parar Para se planejar Para a temporada Para que a temporada em agosto Comece novamente Como é que você está vendo tudo isso? É, eu vejo Claro que é um momento de preocupação Para todos nós Porque Acho que nós nunca passamos Eu contigo já falando com o meu pai Ele também nunca passou Por um momento de Quarentena Coronavírus Tendo que ficar em casa Sem sair Com total Cuidado Com a higiene Lavar as mãos Enfim E Por conta disso As indústrias O comércio Ele também sente Esse baque E consequentemente Acarreta uma série De outros problemas Em todas as áreas Como no esporte Por exemplo Bauru Eu acho que eles tomaram Uma atitude Serena Sensata Pelo que eu ouço falar E eu tenho certeza Que pela Tradição Pela força E pela credibilidade Que Bauru Basquetebol de Bauru Sempre teve Eles vão Estar se reestruturando Para que Se não no próximo NBB Que eu espero E os outros NBB Já voltem Fortes novamente Claro Com a equipe Podendo produzir Aquilo que A torcida E que todos nós Amantes do basquete Queremos A Binomo É uma plataforma Eletrônica Para negociação De ativos Financeiros Globais Na qual Milhões de usuários Ao redor do mundo Confiam A rentabilidade É de até 90% Para uma previsão Correta Deposite E saque fundos Da sua conta Da forma Como preferir E sem comissões Tudo o que você Precisa Para negociar Na plataforma Está disponível No dispositivo E aí Tchau.